A feira de cursos e profissões da UFPR tenta ajudar a tirar dúvidas da cabeça de quem já tem muito o que pensar. Afinal, não é fácil tomar uma decisão tão importante aos 16 ou 17 anos de idade. Antes de começar a entrevista, a Caroline disse que já tinha escolhido o curso de farmácia. Mas foi só fazer a primeira pergunta. Olha, eu não tenho meio um rumo para seguir em farmácia. Eu espero que com essa palestra, que com orientação eu saiba seguir. Mas eu sou muito apaixonada por biologia e química, então eu me vejo bem exercendo a profissão de farmacêutica, principalmente farmácia de manipulação e essas coisas. As conversas com estudantes de cada curso podem ajudar nessa escolha. Mas aqui na feira, os visitantes também têm à disposição uma programação extensa de palestras com professores e coordenadores da graduação. São cinco salas onde as palestras ocorrem simultaneamente a cada 50 minutos. E tem uma coisa que mistura ser professor, ser mãe e ser avó. Então eu me preocupo muito com o futuro deles a partir de hoje. Então sempre que eu começo qualquer conversa com um meninado que vai entrar na universidade, eu começo falando como é que você quer estar, como é que você se imagina estar daqui a 35 anos, quando você já vai estar terminando na sua vida profissional. Eu sempre preparo os estudantes para a feira, desde que a feira existe e que eu estou sempre presente, para que os estudantes digam a realidade, não mintam. Tudo bem que os estudantes tenham os olhos brilhando e defendem muito a profissão, mas já começa por aí. Converse e mostra da sua visão de aluno qual é a realidade, qual é a facilidade, qual é a dificuldade. E eu aqui já profissional, eu tenho a visão do profissional. Então eu consigo agregar a isso uma visão de, olha, se você for por esse caminho, você vai ter sucesso. Se você for por aquele outro caminho, talvez não seja tão assim. A profissão tem essas facilidades, mas tem essas dificuldades. Muitas vezes são os detalhes que fazem a diferença na escolha. Fui em outras feiras de profissões, entrei no site do farmácia da UFR, Tentei ver também, então eu já estou meio por dentro. Eu só vim para tirar essa dúvida e para conhecer mais o curso. Nesta quinta e sexta-feira as visitas são agendadas por escolas, mas a feira de cursos e profissões, uma feira de ideias para o seu futuro, está aberta a toda a comunidade neste fim de semana, no complexo da UFR em Piracuara. A entrada é gratuita e o horário é das 9 da manhã às 6 da tarde no sábado e das 9 às 4 da tarde no domingo.